Pessoal, vamos falar sobre o uso de GPS do celular como prova em ação trabalhista, hein? Olha que coisa complicada isso daqui. Isso aqui abre caminho para um monte de problemas aí de diversos tipos no final das contas. Essa notícia foi sugerida por Eu Toco, o Tecla e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Olha só, se tornou comum em algumas empresas, particularmente no Santander, é o que ele está dizendo aqui, o Santander tem usado isso por padrão, a requisição de dados de localização do celular da pessoa para funcionários que estão alegando hora extra no trabalho, né? Então, como é que funciona esse tipo de coisa? Olha só, o seu celular está com o celular. Em tese, o Google, a Apple, enfim, dependendo do seu celular, essas empresas têm toda a localização sua, né? É uma coisa que realmente é uma invasão de privacidade enorme, mas o fato é que eles têm, porque eles sabem aonde o seu celular está a cada momento. E essas informações são retidas por essas empresas. Então, um funcionário saiu do Santander, por exemplo, e estava alegando que trabalhava hora extra. trabalhava na agência, além do horário, e o banco apresentava a ficha do horário que a pessoa entrou e saiu, mas aí a pessoa alega que não, que não, ele ia lá, eu marcava a saída, mas voltava para continuar trabalhando. E a prova que ela dá disso é um amigo que fala, ou alguém que trabalhava lá no Santander, que falava, é não, realmente essa pessoa ficava depois do horário lá trabalhando e coisa e tal. E aí, ou seja, o banco fica com o ônus de provar que não, que a pessoa realmente não estava lá no local de trabalho, tinha saído já e coisa e tal. E lembra, dados do próprio banco não podem ser usados. Por quê? Porque, em tese, o banco pode adulterar essas coisas, né? Então, por exemplo, poderia mostrar o log da coisa lá, mas o próprio banco tem acesso àquilo ali. Então, o empregado alega esse tipo de coisa e coloca na justiça do trabalho, né? Eu não preciso explicar para vocês, eu já falei isso várias vezes aqui, que a justiça do trabalho no Brasil é um absurdo, não existe justiça se não tratar as partes iguais. Ai, mas o empregado é um coitadinho, a empresa é muito maiorzona, muito mais capaz, do capitalista malvadão, uma coisa e tal, não interessa. Se você começa a beneficiar um lado, automaticamente você gera injustiça. Não gera justiça, não existe esse negócio de justiça tendenciosa. Isso chama injustiça. Então, é a mesma coisa com o CDC, com o Código de Defesa do Consumidor. Você cria um monte de aberrações, de processos que não têm lógica, porque você privilegia o consumidor. Acaba, no final das cantas, aumentando o preço dos produtos no mercado. Da mesma forma, esse tipo de ação na justiça, o que fazem todas as empresas no Brasil? Já diminui o salário dos funcionários um tanto, porque tem que considerar, tem que salvar, guardar um pedaço ali, porque sabe que vai ter uma porcentagem de funcionários que vai entrar na justiça e vai exigir coisa e vai ganhar, porque se fica nessa situação, qualquer coisa que eu falar, eu não posso provar. Ele basta trazer um amigo, basta o funcionário trazer um amigo lá e dizer que ele estava trabalhando depois do horário, que pronto, que já está provado o ponto dele. Então, realmente, é uma coisa complicada. Não tem como se sair bem disso. Aí, o que as empresas estão fazendo? No caso aqui, como eu falei, o Santander está exigindo a posição de GPS do funcionário nesse horário que ele está alegando que estava trabalhando. E aí, o que acontece? O que é que descobre, na maior parte das vezes, que porra nenhuma, não tinha hora extra, nada. O funcionário estava na casa dele, estava no ônibus, estava no botiquinho, bebendo, estava em tudo quanto é lugar a menos da empresa. Ou seja, é o padrão de direito trabalhista no Brasil. O empregado é demitido, entra na justiça, quanto a ex-patrão, é melhor entrar do que não entrar. Agora até que mudou isso, agora também, se você entrar e a sua causa for julgada improcedente, você tem que pagar o advogado do seu patrão. Mas, na maior parte das vezes, a justiça ainda ajuda pra caramba, ainda é camarada com o empregado e aí acaba até, às vezes, relevando esse tipo de coisa, não cobrando. Enfim, o que está acontecendo? Um monte de gente está se dando mal nisso, porque a empresa, ela pede pro juiz produzir a prova, o juiz encaminha o pedido pra Google ou pra Apple e essas empresas mandam o local, a localização do celular do empregado nesses momentos, no momento que o empregado alega que estava trabalhando. E daí, a empresa ganha a causa se realmente o empregado não estava trabalhando lá. Aí repara, e aí o que está acontecendo? Lógico que os empregados estão brigando contra isso. Chega a ser curioso, porque pensa bem, se você realmente fez hora extra, se você realmente estava trabalhando lá na empresa, por que você vai contestar? Deixa o pessoal ver, vai ver seu celular, vai ver que você estava lá mesmo, vai até provar o seu ponto mais. Mas você sabe que não é isso, você sabe que o pessoal está entrando nessa, é o esquemão dos advogados. Tem um amigo advogado trabalhista que já falou, não, pode entrar que é tranquilo e coisa e tal, e daí a pessoa se ferra nessa, acaba perdendo. E aí o que os advogados têm falado agora mais recentemente? Recentemente entrou a LGPD em vigor, então tem a lei de proteção de dados, então vira privacidade. E olha só, eu realmente acho que privacidade é um negócio muito importante, mas tenha em mente que no momento que você entrou com uma ação contra outra pessoa, alegando que você estava trabalhando entre o horário tal e o horário tal no escritório, isso significa que você, de livre vontade, você abriu mão da sua privacidade, você disse onde você estava. Então, você não tem como proteger a sua privacidade nesse caso, porque se você está falando a verdade, você estava ali, então você não está perdendo nenhuma privacidade. E por outro lado, se você está mentindo, então é só tirar a ação que a sua privacidade vai ser preservada, você não precisa quebrar a sua privacidade, se você estiver mentindo, o negócio é tirar a ação. Então, esse é o resultado, as empresas têm conseguido com muito sucesso usar esse tipo de requisição ao juiz, alguns juízes têm negado por conta da privacidade, mas o argumento é esse, não, a pessoa já abriu mão da privacidade dela, ela já disse onde ela estava nesse horário, ela disse que estava entre 6 horas da tarde e 8 horas da noite, ela disse que estava no escritório da empresa, então não tem mais privacidade, ela já falou que ela estava ali, então pedir para a companhia de celular dar os dados daquele momento não vai alterar nada, ela já abriu a privacidade, não tem problema nenhum, enfim, isso tem funcionado em vários TRTs, particularmente lá em São Paulo, e embora eu seja uma pessoa que eu realmente tenho muito receio com essa questão de privacidade, mas o fato é que é o seguinte, nessa condição questão aqui me parece perfeitamente razoável, se é você que está reclamando desse tipo de coisa, não tem nada demais você mostrar o registro do celular, né? Agora, eu tenho uma preocupação adicional nisso daqui, né? Porque o problema todo é o seguinte, esse tipo de dado do celular, ele depende do GPS, e você sabe que tem fake GPS por aí, né? Você tem aparelhinhos que você pode adulterar a leitura do GPS de um celular, então em último caso isso pode servir até o contrário, uma pessoa pode usar um fake GPS para simular que o celular dela está ainda no trabalho, né? Enquanto ela não está mais no trabalho, e depois exigir hora extra da empresa, então isso daí é meio que uma via de dois gumes esse negócio aí, é uma coisa complicada. O fato é, o meu grande problema com essa coisa toda, repara como é que você começa a criar um monte de problemas associados a isso daí, né? E a origem desse problema todo é a origem da injustiça da justiça trabalhista. A justiça trabalhista é uma injustiça, ela já privilegia um lado, então isso já começa errado. Não tem que ter esse negócio de, ah não, que o patrão tem o ônus da prova. Não, você alegou, você tem o ônus da prova, tudo que você alegar você tem que provar que você, aquela alegação sua, né? E a alegação por testemunha é uma coisa fraca. Enfim, eu acho realmente muito chato esse tipo de coisa, acho que a justiça trabalhista brasileira devia ser simplesmente extinta, de cima e embaixo, dá pra perfeitamente a justiça comum tratar os casos trabalhistas, como é no mundo todo, no mundo todo você tem um problema com o seu patrão, você entra na justiça, como você entra na justiça civil, como você entra na vara de família se você tiver um problema com sua esposa, a justiça, enfim, a justiça tá aí pra isso, né? Mas certamente tem uma justiça que tende pra um lado, que é uma justiça que na definição dela, ela existe para privilegiar um dos lados da relação, cara, isso não é justiça, bicho, isso é injustiça. Não importa que o patrão seja mausão, o empregado seja bonzinho, ou o que quer que seja, não importa. Ou a justiça trata as partes de forma equânime ou não é justiça. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.